E eu vou continuar falando sobre saúde. Ontem a gente mostrou aqui a questão da superlotação dos hospitais. Comentei com o prefeito João Rodrigues, essa situação também no bate-papo com ele. Hoje a gente vai voltar a falar sobre o assunto, porque a Câmara Municipal de São José convocou uma reunião para discutir a superlotação do regional. O Arles acompanhou, vamos ver. A reunião pública teve a participação de vereadores e representantes municipais e estaduais da área da saúde. Na pauta, a superlotação do Hospital Regional de São José e das unidades básicas de saúde. Estamos no meio ainda de uma crise de dengue. Vamos chegar agora às doenças respiratórias para saber qual é o prognóstico do Estado com relação às vacinas, a campanha de vacinação, as datas, essa atenção à população. E os casos de dengue para ver quais são as ações que estão sendo feitas nas regiões, em especial à Grande Florianópolis, saber o número de casos, o número de óbitos, as ações que estão sendo feitas pelos municípios, pela Secretaria de Estado. A capacidade do sistema de saúde da Grande Florianópolis esteve entre os questionamentos desta reunião. As cidades cresceram, mas a rede hospitalar não acompanhou. E agora, a situação grave da dengue e as doenças respiratórias típicas desta época do ano preocupam ainda mais e ajudam a sobrecarregar as emergências. Hoje pela manhã, nossa equipe flagrou o desespero de uma mãe que buscava atendimento para a filha no Hospital Infantil Joana de Gusmão, na capital. Chamaram duas pessoas e não chamaram a Luísa. Aí eu fui lá para dizer, eu não ia ser a próxima, porque ela sumiu. Não, olha ali, ela voltou para a lista e eu voltei para a lista lá embaixo. Fiquei só assim, ela espera. Fiquei só assim, só eu. Pois é, eu já chamei gente que chegou depois da senhora. Muito, muito. A atendente respondeu. Se o posto de saúde está fechado, se as UPAs não estão atendendo, a gente está tentando fazer o melhor. Agora, a gente se é agredido com palavras, aí também não dá. O superintendente de hospitais públicos de Santa Catarina, que também participou da reunião em São José, disse que já estão sendo colocados em prática planos de contingência para aumentar a capacidade de atendimento. A gente já está com vários planos que foram desencadeados em conjunto com as secretárias municipais de saúde. Florianópolis instalou a parte da hidratação própria para a dengue. Nós temos planos de contingência, principalmente no Hospital Infantil Joana de Guzmão, aumentando o quantitativo de profissionais. Em São José, as unidades básicas estão funcionando até às 10 horas da noite. Em outros municípios da Grande Florianópolis também. No caso do Hospital Regional de São José, algumas melhorias já estão em andamento, como a ampliação da sala de espera e aquisição de novos equipamentos. O superintendente de Vigilância em Saúde do governo do estado disse que a superlotação acontece porque muitos buscam as portas dos hospitais sem antes procurar as unidades básicas, onde boa parte dos casos poderiam ser solucionados. Um primeiro atendimento de um quadro respiratório da dengue precisa ser feito nas nossas unidades de atenção primária. Porque a gente aí capilariza a nossa rede, divide esse grande número de pacientes por toda uma rede que no sistema público envolve atenção primária, PAs, UPAs e lá no final dessa pirâmide de atendimento, os hospitais. Ele também pede reforço nos cuidados com a dengue e com as doenças respiratórias. E a gente precisa lembrar, coisas simples como etiqueta respiratória, higiene da tosse, uso de máscara porque está doente, a vacinação, está iniciando a vacinação contra a influência agora essa semana. Porque a gente não tem aí sobrecarga maior ainda no serviço de saúde que já haviam sendo pressionados também pela dengue. É exatamente isso. E ainda sobre o Hospital Infantil Joana de Guzmão, que há muito tempo está enfrentando problemas muito sérios. E a gente está mostrando aqui há muito tempo, desde o governo anterior, inclusive, e continua tudo igual pelo visto. A diretora do hospital, a Tatiana Bess, vai conversar com o nosso Grupo ND amanhã. A entrevista dela você acompanha no BG, com repercussão também, claro, na nossa edição de amanhã.